Qual tesouro selic eu compro? O mais curto, o mais longo, o meio do caminho? Enfim, pra você também que não sabe qual escolher, não sabe o que tá envolvido nessa escolha, vem comigo nesse vídeo. Mas antes, não esquece de curtir esse canal. Você que tá aqui pela segunda vez, que já gostou tanto dos nossos vídeos, ajuda a gente, curta o vídeo, se inscreva no canal. Não esquece. Então vamos lá. Marília, qual tesouro selic eu compro? Hoje, janeiro de 2021, enquanto eu gravo esse vídeo, tem dois títulos tesouro selic disponíveis no Tesouro Direto. Tem o 2024 e tem o 2027. E muita gente me pergunta qual escolher, Marília, o mais curto ou o mais longo? Vou explicar pra vocês o que está envolvido nessa escolha e por que eu prefiro o mais curto, tá? Então vamos lá. Quando você for no Tesouro Direto, você vai perceber que junto da taxa do Tesouro Selic vai estar escrito Selic mais uma taxinha. Então o Tesouro Selic 2024, hoje, tá 0,10% essa taxa, né? 0,1039, tá? E o 2027 tá 0,24. Então tá Selic mais 0,24%. O que que é essa taxinha, Marília? É uma taxa pré-fixada? Meio que sim, tá? Essa taxinha aqui, ela pode ser positiva ou negativa. Já teve no passado essa taxa sendo negativa. E ela depende não de marcação a mercado, não do valor da Selic em si, mas ela depende de condições de oferta e demanda, né? O famoso ágio e deságio. Então quando tem muita gente demandando o Tesouro Selic, essa taxinha vai ser menor, podendo até ser negativa. Então vamos supor que seja Selic menos 0,02. Significa que se a Selic tiver 10, você vai ganhar Selic menos 0,02, rendendo no total 9,98%. Tá? Então ela tira ou coloca rendimento em cima do Tesouro Selic. e ela depende de condições de oferta e demanda, tá? Quando tiver ninguém querendo o Tesouro Selic de jeito nenhum, aí ela vai subindo, né? Podendo aí chegar a 0,10, 0,20, enfim. Esta variação de taxa, dessa taxinha aqui, provoca alteração de marcação a mercado no Tesouro Selic. Vocês já devem ter me ouvido falar que o Tesouro Selic não tem marcação a mercado. E realmente, ele é pós-fixado, né? Os pós-fixados não sofrem marcação a mercado. Mas, eles não sofrem marcação a mercado devido à variação da Selic. Então, se a taxa Selic subir ou cair, se a estimativa do mercado em relação à Selic subir ou cair, o pós-fixado não mexe em nada. Agora, se as condições de oferta e demanda do Tesouro Selic mudam, elas alteram essa taxinha aqui. E essa alteração de taxa provoca variações de marcação a mercado no Tesouro Selic, tá? Então, é possível ter prejuízo com o Tesouro Selic? É, se você tiver uma alta muito forte dessa taxinha, é possível, inclusive, em épocas muito curtinhas, né? Bastante curto prazo, assim, você ter algum resultado negativo, como a gente teve em 2020. Em 2020, essa taxa começou o ano a 0,02%, né? E aí, ela chegou no pior momento da crise, porque o governo fez muita emissão, né? De títulos públicos por conta do auxílio, né? O auxílio Brasil. Essa taxa foi pra 0,40%. Olha que loucura, gente. Subiu tudo isso. Subiu 38 vezes. Em coisa, assim, de um mês, né? Aí, depois, no mês seguinte, caiu. E hoje em dia, o 2027, por exemplo, tá em 0,24, né? Mas quando o 2027 fez isso, no pior momento, tá? Daqui pra cá, no pior momento da cota máxima, né? Do valor máximo dele pro valor mínimo, ele chegou a dar um prejuízo de 1,3%. Então, quem comprou aqui e vendeu aqui, levou um prejuízo de 1,3% no Tesouro Selic. Por quê? Por alterações de condição de oferta e demanda, principalmente pros títulos longos. E por que principalmente pros títulos longos, Marília? Porque vocês vão lembrar que quanto mais longo o título, maior é o efeito de marcação a mercado. Então, se eu dou um choque pra cima de 1% na minha taxa de juros, os títulos que sofrem marcação a mercado vão perder, grosso modo, 1%. Não é exatamente 1%, mas tô fazendo conta de padaria, tá? Então, subiu 1% a taxa do título, o título de um ano cai 1% o PU, o preço dele. Subiu 1% a taxa de um título de 10 anos, o PU cai 10%, tá? Então, quanto mais longo o título, maior é o efeito de marcação a mercado, tá? Maior a volatilidade daquele meu preço, dado um choquezinho na taxa. Por isso que nessa época o Tesouro 23 deu esse prejuízo de 1.3, mas o 24 deu um prejuízo de quase nada, se não me engano foi 0,5%, tá? Exatamente porque ele é um título mais curto, então essa alta na taxa provocou um impacto muito menor no preço, tá? Sem contar que a taxa dele depois voltou mais, né? A taxa dele foi pra 0,10%, tá? Então, além de tudo ainda a taxa voltou mais, então o título 2024 tá praticamente zerado em termos do que deveria ser a curva dele, enquanto o 27 deve tá rendendo um pouquinho abaixo do CDI, né? Do Tesouro Selic, por conta desse efeito negativo de marcação a mercado, a depender de quanto tempo faz que você segurou o papel, tá bom? Então, quando você vai usar o Tesouro Selic pra reserva de emergência, sendo que você pode ter que resgatar antes do vencimento, eu acho melhor você escolher o mais curtinho, né? Porque daí você minimiza a chance de efeito de marcação a mercado. Marília, isso aqui é comum? Gente, é zero comum. É zero. Assim, passou a história inteira com isso variando quase nada, tá? O passado disso é assim. Aí chega uma crise, às vezes faz assim, às vezes faz assim e dá efeito positivo. Então, assim, isso não é comum, tá, gente? Não é comum. Então, não é pra vocês abdicarem do Tesouro Selic como reserva de emergência, porque isso pode acontecer, isso quase nunca acontece, tá? Mas quando você tem uma crise ou quando você tem uma emissão muito grande, enfim, pode acontecer, tá? Então, por isso que é assim, reserva de emergência, eu iria na mais curta. Qual é o benefício da mais longa em relação à mais curta? Porque no caso do Tesouro Selic, você só paga imposto de renda quando você resgata o título ou no vencimento do título. Então, se você não resgatar aqui, em 2024, por exemplo, agora a gente tá em 2022. Em 2024 vai vencer esse título e eu vou ter que pagar imposto de renda se eu tenho 24, né? Então, assim, é um custo a mais que eu tenho. Se eu tivesse o 27, esse imposto de renda que eu pagaria aqui poderia estar rendendo juros sobre juros sobre juros pra você, tá? Então, assim, não pretendo tirar no curto prazo, vai no 27, tem o benefício do imposto de renda. Mas no meio do caminho você pode, não quer dizer que vai, ter alguma oscilação um pouquinho maior de marcação a mercado. Quero reserva de emergência, não sei se eu vou precisar tirar antes ou não, vai no 24, vai no mais curtinho. Se tiver oscilação de marcação a mercado, ela vai ser mínima, ela volta logo, fica muito mais tranquilo. Tá bom? Entendeu? Responde aqui nos comentários se entendeu. E claro, se você tem alguma outra dúvida sobre o Tesouro Selic e o Tesouro Direto.